O jogo daqui a pouquinho, porque hoje tem Cruzeiro lá no segundo jogo da semifinal da Sul-Americana. Capítulo 2, os jogos decisivos da semana. Também na Argentina esse jogo, né? O primeiro jogo foi empate 1x1. Trazer o Guto Rabelo aqui pra nossa resenha, diretamente de Buenos Aires. Porque se vier a primeira vitória do Diniz, o Cruzeiro tá na final, não é isso, Guto? Muito boa tarde. Buenas tardes. É isso, Marcelão. Boa tarde pra você, pro Henrique, pra todo mundo ligado no Globo Esporte. O Cruzeiro pode até se classificar nos pênaltis com empate, né? Mas com vitória seria muito melhor. E a expectativa é muito grande pra esse jogo. A gente tá aqui em Puerto Madeira, um dos lugares mais procurados por turistas na capital argentina. Mas o Cruzeiro passou longe daqui. O Cruzeiro tá concentrado num resort que fica longe e com muito sossego, num condomínio fechado, em busca de paz, de foco total pra essa decisão. E olha, se ontem o Atlético enfrentou um clima hostil por aqui, o Cruzeiro também que se prepare pra forte pressão, viu? Porque todos os ingressos pra torcida do Lanús foram vendidos. O estádio La Fortaleza tem capacidade pra 47 mil torcedores. Vem pressão por aí. E o Lanús tá muito mal no campeonato argentino. O antepenúltimo colocado não ganha há 11 jogos. Então a Copa Sul-Americana é uma salvação de temporada pra eles. O Cruzeiro também precisa vencer, né? Já são 7 jogos sem ganhar. Com o Diniz são 6, não ganhou ainda. Quem sabe não vem hoje essa vitória, né, Marcelão? Abraço pra você. Tamo na torcida pra uma classificação pra final de Sula. E pra isso, tem que aparecer o cara, o Camisa 10. Tem que aparecer o 10. O Guto levou fé nos pênaltis porque tem o Cássio, que é um goleiro pegador de pênaltis. Mas se for pra ser no tempo real, a gente espera que o Camisa 10, hoje, o Matheus Pereira, consiga fazer o jogo que não faz há algum tempo, né? Jogos decisivos pro Matheus. Não tem sido jogos de muita aparição, né? Há muito tempo que ele não marca um gol. A última vez foi contra o Bragantino. E com o Fernando Diniz, ele acabou participando principalmente, a gente tá vendo o gol do Bragantino, participando principalmente com aquela assistência belíssima no jogo contra o Bahia. Mas é um cara que tem que assumir a responsabilidade num jogo que, teoricamente, ele vai ter mais espaço pra jogar. Então, acho que o Pereira, hoje, tem que aproveitar esse espaço pra mostrar lances, como que a gente tá vendo aqui. Mas ele não tá sozinho nessa, né? Não tá sozinho. Então, trazendo a provável escalação do Cruzeiro pra hoje, mas tem algumas dúvidas, né? A gente tem que lembrar que o Lautaro viajou, pode ser que apareça no ataque do time. Tão apostando no Romero, recuperando a vaga do Wallace, que foi titular nos últimos jogos. É basicamente um time que não jogou em Curitiba. Ainda bem que não é, porque o time não jogou bem lá. Mas é um time encorpado, experiente, pra fazer um azerinho que seja. Tá no páreo. Dá pro Cruzeiro chegar a essa final. Bichão, muito obrigado. O Magloba Esporte tá de volta direto de Buenos Aires, Argentina, porque hoje é a vez do Cruzeiro buscar uma vaga na final da Copa Sul-Americana contra o Lanús. Cruzeirenses tão começando a se reunir, a esquentar pra partida de logo mais. Esse é o Reduto Cruzeirense de hoje à noite. Deixa eu ver se vocês tão animados, pessoal. Ó, o negócio é o seguinte. Hoje vai sair a primeira vitória do Diniz ou não vai? Se Deus quiser, ó. Passou da hora já, pelo amor de Deus. Matheus Pereira vai tá gelado ou não? Cê tá louco, ó. Vambora, fi. Hoje é Cruzeirão. Agora, como é que é aquela música do Nós Somos Loucos? Vamos ver se vocês tão animados. Canta aí. Dizem que somos loucos a cabeça, amamos o Cruzeirão que interessa, o mundo inteiro tem a becha negra. Ei, 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 ei. Que negócio é de becha negra? De onde surgiu isso? Cruzeiro é o... É a becha negra da América Latina e tem que respeitar o Cruzeirão que abulou. Mas cê não sabe a origem desse apelido e o Globo Esporte explica pra vocês agora. Um apelido que inspira medo, sinônimo de respeito no futebol sul-americano. Jogar contra o Cruzeiro é saber que tá eliminado. Aqui no Chile começou a ser Cruzeiro de novo, com uma carga de pesadelo. Um oponente tão poderoso que passou a ser temido pelos adversários. E o Cruzeiro ganhou o apelido de a besta negra por parte do River Plate, já que o time foi derrotado pelos mineiros na Libertadores em 1976. Foi a primeira a Libertadores do Cruzeiro e ajudou a espalhar a fama pelo continente. Quando os paraguaios vão enfrentar o Cruzeiro, já sabem que será muito difícil ganhar. Não é por acaso. O Cruzeiro só perdeu três dos 26 jogos disputados contra paraguaios. Uma dessas derrotas motivou uma virada histórica na extinta Supercopa da Libertadores. E deu origem ao apelido no país. Em 89, o Olímpia ganhou aqui por 2 a 0, mas na volta o Cruzeiro fez 3 a 0. E começou o termo no Paraguai. No Chile, é o colo-colo que conhece La Bestia. O Cruzeiro fez a vida do clube chileno um inferno em diversas ocasiões, a partir da Supercopa de 1991. Três encontros durante a década de 90. O Cruzeiro levou a melhor em oito. Toda vez que enfrentava o Cruzeiro era Lá vem a bestia, lá vem a maldição. E isso foi se repetindo com os anos. A música que embala comemorações foi criada em 2013 por cruzeirenses. Mas foi só em 2018 que o clube adotou de vez o apelido. A gente construiu e trouxe uma raposa raçuda. Uma raposa bastante destemida e temida, que é um pouco o conceito da La Bestia, né? Vamos La Bestia! Hoje à noite o Cruzeiro tem mais uma chance de fazer valer o apelido em solo argentino. Depois do empate com o Lanús no Mineirão, o time precisa de uma vitória para conseguir disputar uma final inédita de sul-americana. Tem chances muito claras e tem um resultado positivo lá na Argentina. Mas é uma partida dura, um adversário duro, tradicional, que sabe jogar bem as copas. E aí quem sabe passar a ser lembrado pelo famoso apelido também pelos torcedores do Lanús. Bom gente, o Globo Esporte está ficando por aqui e amanhã a gente traz para vocês todos os detalhes, os lances, melhores momentos desse jogo de semifinal sul-americana Cruzeiro contra Lanús. Vocês já pararam para pensar que se o Cruzeiro passa, vai ter Cruzeiro e Atlético em finais de competições internacionais? É o Globo Esporte na torcida e bombando! Ó, você perdeu alguma coisa? Daqui a pouquinho já está tudo de graça lá no Globo Play. Tchau, tchau gente! Boa tarde! Agora eu quero ver, meu tio, o Laurinho aqui, dá para colocar ele na tela, já recuperado e com muita informação como sempre, né Laurinho? Exatamente, velho, recuperado aqui, agora trazendo informações, né, de fato, sobre o time do Cruzeiro que vai entrar em campo logo mais contra o Lanús. Lembrando que a delegação Celeste está aqui em Buenos Aires desde o último domingo, veio direto de Curitiba para cá, treinou nos últimos dias no CT do Defensa e Justiça, e aí o Fernando Diniz definindo algumas situações. Uma delas, por exemplo, Lucas Romero estará de volta, ele estava suspenso na primeira partida aí em Belo Horizonte. Quem sai para a entrada do Romero? Possivelmente o Alassi, pelo menos a apuração que a gente tem feito aqui vai ao encontro dessa saída do Alassi e entrada do Lucas Romero. Uma esperança grande do torcedor Celeste é pelo retorno também do Lautaro Dias. Ele sim vem treinando normalmente e existe uma pequena possibilidade de começar jogando, mas é quase 100% de certeza que ele estará pelo menos no banco de reservas, o Lautaro Dias, que vinha sendo muito importante na equipe do Cruzeiro até se lesionar e ficar fora do time. Se a gente considerar a partida contra o Atlético Paranaense, outro retorno é do goleiro Cássio. Ele foi poupado, preservado, tem aquele cômodo na coxa, né? Mas aí vai estar à disposição do técnico Fernando Diniz, que está buscando, Bel, a primeira vitória sob o comando do Cruzeiro, né? Até aqui são quatro empates e duas derrotas. Ele precisaria, então, dessa primeira vitória para se classificar de forma direta aqui no estádio do Lanús. Lembrando que, como o jogo aí terminou empatado, um a um, qualquer empate leva a decisão para os pênaltis, vitória de qualquer um dos lados, classificação direta para a grande decisão da Copa Sul-Americana, Bel. Laurinho, se tudo der certo, te chamo mais uma vez ainda para a gente falar mais e mais desse time do Cruzeiro. E agora o Gão Diniz com a corda no pescoço aí. Não sei se... Não digo em relação à demissão ou nada disso. Mas tem que ganhar, né, Gão? É, mas essa responsabilidade é dos jogadores, né? Porque o Diniz, ele sabe o que ele quer. Ele sabe, ele tem a filosofia de trabalho dele muito aplicada. Todos os lugares que você passa, você sabe disso. Tem dois treinadores no Brasil que sabem muito bem o que querem. O Mano a gente sabe como é que joga e o Diniz a gente sabe também como é que joga. Os outros treinadores, eles mexem com estratégia, trabalham com ali estudar o time adversário. Não que esses dois não estudem, mas é porque eles estudam o time adversário, mas não abrem mão do que eles pensam ser o ideal para o time que eles estão treinando naquele momento. Então os jogadores têm que chamar essa responsabilidade. O que confirma que o que eu falei ontem aqui no programa impactou lá o elenco é que até jogadores que estão lesionados e que não estão confirmados para jogar nem sequer o restante desse ano viajaram para a Argentina para estar junto com o grupo também. Isso me deixa muito contente, isso me deixa muito esperançoso de que essa mudança de postura do time vai começar hoje no jogo contra o Lanús. Vamos, Cruzeiro, em busca dessa classificação. Também tem partida do Cruzeiro hoje na Argentina, daqui a pouco o Lauro Lopes ao vivo do palco dessa partida, mas como o Cruzeiro para encarar esse jogo decisivo da Sul-Americana? Para chegar à grande decisão, a Raposa precisa de uma vitória simples. 1x0 já levaria o time mineiro a fazer história mais uma vez, já que essa seria a 16ª decisão continental da história do clube. Ao todo, o Cruzeiro tem 7 títulos internacionais e a Raposa promete ir em busca de mais um título para a Sala de Troféus Celeste. A gente tem chances muito claras de ter um resultado positivo lá na Argentina. Mas é uma partida dura, um adversário duro, tradicional, que sabe jogar bem as copas, mas eu acredito muito na melhora da equipe com tudo que tem acontecido. Opa, vamos que vamos. Estava resolvendo um negócio que eu bebeu aqui, gente. Desculpa. Ó, seguinte, gente. Ontem eu dei um recado muito forte aqui no Alterosa Esporte e a informação que eu tenho é que esse recado chegou até os jogadores e chegou de forma positiva, que os caras agora, eles querem começar a mostrar serviço também pela bronca que eles levaram depois do jogo contra o Atlético Paranaense. Foi uma cobrança muito forte da diretoria do Cruzeiro, que inclusive blindou o técnico Fernando Diniz. Quando você olha os treinos, você vê que a coisa é bem executada. Eu sei que jogo é jogo e treino é treino. É totalmente diferente. Mas quando você não vê aquilo aplicado no jogo, aí realmente você desanima. Vamos esperar os 15 primeiros minutos. Dito isso, vamos, Cruzeiro, buscar essa classificação da Copa Sul-Americana, a competição mais importante dessa semana do nosso continente, Isabel do Marais. Então vai ser com você, enquanto restabelece o sinal. Miltinho, posicione ali para a gente colocar o Gão escalando. Enquanto aparece na tela aí, Bebel, já vou escalando porque já deve estar passando para os nossos telespectadores aí que a gente vai de Cássio, João Marcelo, Vidalba, William, Marlon, Lucas Romero. Temos aqui nessa meiuca o Matheus Pereira junto com o Matheus Henrique. E eu tenho esperança, sim, do Lautaro Dias ir para o ataque, ir para o jogo nessa partida com o Verón, o Caio Jorge e o Fernando Diniz. No papel, o time do Cruzeiro, na minha opinião, é melhor que o time do Lanús. O Lanús ainda tem umas dificuldades aí com escalação por desfalques. O Cruzeiro, temos esse problema aqui com o Lautaro Dias que ainda não está 100% confirmado, mas tendo condições de jogo, é com o Lautaro Dias que a gente vai para esse time se classificar sobre o Lanús e garantir a final na Copa Sul-Americana, Bebel. Muito bem, o Gão está dando uma aula aí. Daqui a pouco nós vamos ir à Argentina do palco da partida do Cruzeiro de hoje contra o Lanús. Não sei se você conseguiu ouvir, Lauro, mas o Vitinho pegou recados de Tambacuri para você. O nosso aniversariante do dia, Lauro Lopes. Toda a felicidade do mundo, você é muito querido aqui, Laurinho. Fala, Bel, muito bom dia. Na verdade, boa tarde, né? Não, bom dia ainda. Aí os quase bons e boa tarde, não temos diferença de fuso horário aqui em Buenos Aires. Então, muito obrigado a todo mundo aí pelas felicitações. É o Igor, sim, meu conhecido lá de Tambacuri. Satisfação enorme estar aqui falando com vocês direto do estádio Ciudad de Lanús. Ramon, perdão, Nestor Dias Pérez. Então, já estou aqui no palco, né? Desse jogaço entre Cruzeiro e Lanús. Logo mais às sete horas da noite, viu, Bel? Está um tapete, está um tapete. O gramado muito bem cuidado aqui em Buenos Aires, na Grande Buenos Aires. O Cruzeiro que vai buscar essa classificação, então, para a final da Copa Sul-Americana. Bel, um detalhe, ontem eu trouxe aqui, né, alguns periódicos, alguns jornais da cidade mostrando o que eles estavam prevendo sobre o jogo entre River e Atlético. Hoje não temos esses jornais. Por quê? Por conta da greve geral dos transportes que está acontecendo hoje na Argentina, os jornais não foram entregues. Então, passei em várias bancas e não consegui nenhum diário, nenhum jornal, para que a gente pudesse avaliar as previsões de Lanús e Cruzeiro para esta noite. Em relação até à torcida do Atlético de ontem, né, que a gente via muito atleticano nas ruas, principalmente por conta do resultado elástico lá em BH, a gente está vendo uma movimentação um pouco mais tímida dos torcedores do Cruzeiro. Tem sim nas regiões mais turísticas, Porto Madeiro, a gente consegue encontrar uma galera celeste, mas caminhando pela rua, melos camisas celestes, contudo, muita gente que está aqui confiante para esta classificação do Cruzeiro. Viu, Bebel? Maravilha, Laurinho. Ô, Laurinho, você nos ouve, daqui a pouco o Gão vai fazer todos os comentários, inclusive escalar o time do Cruzeiro, mas você está nos ouvindo, talvez você não consiga ver, mas é porque tem uma imagem surpresa até de um episódio que está acontecendo aí nos arredores, a situação está ficando um pouco complicada por conta dessa greve, nós vamos rodar. Então, tá, vamos rodar essa imagem que você nos ajuda a entender o que está acontecendo na Argentina. E aí, amor, infelizmente esse ano não vai dar para a gente comemorar seu aniversário juntos, mas nós teremos os próximos 40, 50 anos para comemorar essa data e todas as outras juntos. A gente só queria te dizer o quanto você é importante na nossa vida, você é a nossa base, a gente te ama muito, 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 e a gente vai estar sempre aí do seu lado. Feliz aniversário. Fala com o papai. Feliz aniversário, papai! A gente te ama! Beijo! Te amo, papai! E os momentos cedo aqui, e vocês quebram... Até beijos, doutor... Aí vocês quebram o repórter, né, Bel? Hoje é meu aniversário, amanhã é o aniversário da minha esposa, a Nicole, então a gente pela primeira vez está passando essa data distante, né? Acontece, faz parte do trabalho, mas queria muito estar perto da minha família nesse momento. A Nicole e o Gui são tudo para mim. Te amo, amor, te amo, Gui. Vocês tornam a minha vida muito mais completa e feliz. E obrigada a todo mundo da TV Alterosa pela homenagem. Vocês são partes fundamentais da minha vida. Se eu sou um cara realizado profissionalmente, tem tudo a ver com a TV Alterosa, tem tudo a ver com vocês, viu, Bel? Muito obrigado de coração. Ô, Laurinho, se recupera aí. Deixa eu dar um recado. Daqui a pouco eu te chamo. Deixa eu dar um recado.